Sr. Presidente, decadência total, Sr. Presidente. Mientras que na gobernação anterior, durante 8 anos, há 4 bilhões de flor e extra na entrada, Sr. Presidente. Nosso WAC, a única coisa que quer despedir-se da gobernação aí, está botar hídas de edifícios, com ainda o governo está brincando de encorte para o WAC com e para cancelá-la. Sr. Presidente, corra bom, quem que está, que será um contrato com o governo, Sr. Presidente, que o contrato estándar dura 5 anos. Se está estándar, Sr. Presidente. Agora, naturalmente, o robotim um projeto que dura mais anos, ou que é financiado durante mais anos, por exemplo, 2 lugares de justiça, a oficina de polícia em Porto de Trajana Norte e Santa Cruz, por exemplo, em Ancaba, não será bem no parlamento para aprobar o arreglo aqui, o contrato aqui para o Sina, para o dinheiro para pagar um período mais raro que 5 anos, Sr. Presidente. Agora que também tem outro projeto no PPP, que o nosso partido, o nosso governo está vindo com ele, também, por acordo com o contrato aqui, a questão de discutir que tem o parlamento e a aprovação, pela hora assim, Sr. Presidente. Mas o grupo de famílias aqui, que vai apoiar 4 milhões de floristas no nosso país, desaparecer, Sr. Presidente, não atribui ainda de baiacina de leu de pôr o contrato de rio que está, é que ele tem o contrato de rio, não está quito e cláusula de 5 anos aqui, Sr. Presidente. Então, está firmando um acordo que não é que a dona da família é possibilidade para queira ganhar a placa de pueblo automaticamente para sempre, Sr. Presidente. Essa é a governação que nós estamos atingir, Sr. Presidente. Não posso explicar de outra maneira. Assim é a etapa da tá. Sr. Presidente, para poder ser um lugar que eu te falo para, Sr. Presidente, não me se busca maneira, não me se busca alternativa. Para colmo, Sr. Presidente, nossa governação nova, na 2009, viadinho, unha com a economia mundial a cada bom. Para colmo, nós estamos em desafio na Rúba para manter a refineria de Valero Habri. Nossa lucha, nossa briga, nossa assiduia o curso possível para manter a refineria de Habri, então, finalmente, é a acatação que Valero decidiu de stop de operar e mandatou a tata com a família Cas passando na pura seda a refineria aqui, Sr. Presidente. e está aqui todo o dolor, pero a pesar da economia mundial malo, a pesar da refineria a ser suporte, na Sra. Presidente, nos países, a economia está crescendo. E está crescendo, e está aqui, eu vou demonstrar dentro de um tour e na porta em Coutinho, Sr. Presidente. E está aqui, a Central Bank demonstrou, está aqui, a IMF demonstrou, Sr. Presidente, e está aqui, está na porta demonstrou, Sr. Presidente, está aqui, feito Sweden, está demonstrado, Sr. Presidente, onde nos leitem assumir a troca, Sr. Presidente, onde nos países está demonstrado, o quão chiquito que nos está, quão vulnerável que nos portar, nos demonstrar de pôr um bom governo a melhoria do país aqui, e logra que cada ano a nossa economia está crescendo, no matter o que é o retorno que nos tem, Sr. Presidente. Agora, Sr. Presidente, ora que não está lá. Sr. Presidente, tem uma maneira que devemos ganhar, e está cobrando ainda. Agora, Sr. Presidente, não sabe que devemos estar tão alto e também ainda o que devemos estar tão alto, Sr. Presidente. Isso depende de como está aqui, Sr. Presidente. Ora, vamos lá que o país de maneira da América e o que se prestam está representado.